O primeiro encontro de regentes e coreógrafos de fanfarra do estado de Rondônia aconteceu aqui na cidade de Rolim de Moura, no último final de semana, na escola Cândido Portinari. Vários temas foram debatidos durante todo o final de semana e foi escolhido a nova diretoria do estado. Hoje a gente tem em torno de cinco fanfarras dentro de Rolim de Moura que não são conhecidas, mas a gente tem a fanfarra da igreja de Ventista, a fanfarra da igreja do Sr. Amosa aqui na cidade de Alto, temos aqui no Cândido Portinari, também temos o Presta Começar no Monteiro Lobato, também temos a Orquestra da Polícia Mirim. Então é um movimento que dentro de Rolim está se expandindo cada vez mais. A gente vai discutir pautas com o representante da Seduc, que está aqui também, até agradecer a presença dele, o Ítalo Aguiar, o secretário de Educação não pode estar presente, mas mandou um representante e isso é muito importante para a gente. A gente vai unir a sociedade, tanto política como dos representantes funcionais para fazer girar a situação da fanfarra, porque hoje em dia eles estavam bastante desfalcados. Como a gente pode ver, se for verificar, eles estão sem instrumento, estão sem organização de documentação, então a gente precisa unir tanto a política como a sociedade para poder fazer em prol da população uma fanfarra linda, ex-belga e que seja reconhecida no Brasil inteiro, porque a Rondônia é forte nisso, a nossa fanfarra é muito forte, temos profissionais que tocam muito bons, temos alunos que são empenhados sem ganhar nada e isso a gente tem que levar para o Brasil todo, não só para a Rondônia. Algumas situações precisam acontecer, como licitação, tem que verificar se está dentro do que é planejado e eu acredito que com essa nova presidência que está vindo aí, esse novo pessoal que está chegando, eles vão conseguir sentar com a Secretaria de Educação, eles vão conseguir planejar e eu acredito muito que o secretário Suami, ele vai defender essa causa, até porque ele mandou um representante para estar aqui hoje, um representante da Seduc para estar com a gente hoje. Então assim, isso vai ser um ganho muito grande, essa parceria que já tinha, ela vai aumentar ainda mais.